Olá pessoal, eu quero falar aqui diretamente para vocês formadores da SME, também para os professores e para qualquer outro público que interessar. Eu andei pesquisando e descobri uma plataforma chamada Simplifica, é uma plataforma em parceria com o Instituto Lema, você descobre ela digitando amplifica.me em barra simplifica, e já é redirecionada, clica no link e é redirecionada. Essa plataforma é uma plataforma que apresenta trilhas pedagógicas com alguns modelos de aulas em slides, PDFs, vídeos já prontos e o professor apenas apresenta para o aluno gravando a tela do seu computador e dá continuidade por algumas semanas. Então, por exemplo, quando você estiver no site, você vai clicar em entrar, ao clicar em entrar, como eu já estou cadastrado, já está salvo aqui a minha senha, você que não se cadastrou ainda, você vai clicar em quero me cadastrar, certo? Não vou clicar porque eu já estou cadastrado, eu vou só entrar. Pronto, ao entrar, eu já cliquei aqui na aba as trilhas, certo? Você vai conhecer o projeto, como funciona, quem somos, mas eu vou direto para o que interessa. Então, em as trilhas, você tem a opção de slides diários, PDFs diários ou conteúdo semanal. Os slides diários são para todos os alunos, professores ou responsáveis com conexão à internet. Já os PDFs são para alunos e professores com baixa conectividade e o conteúdo semanal, ele é apresentado para os professores e gestores que desejam ter uma visão global do programa. Então, eu vou, por exemplo, selecionar, selecionar aqui, ah, tem modelos de mensagens para interação com seus alunos também, certo? Para os anos finais, você clica e baixa essas mensagens. Aquelas mensagens de interlocução, de contato, eu vou mostrar aqui uma delas, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, para o primeiro dia, há um tipo de abordagem, né? Olá, seja bem-vindo ao primeiro dia de sua jornada de aprendizagem no programa Simplifica. Você pode substituir isso aí por outra palavra, né? Para começar o desafio de hoje, será você criar um diário de bordo. Faça com dedicação, capricho e criatividade, está bem? Esse diário de bordo é super importante, pois ele acompanhará você ao longo de toda a sua trajetória, certo? Em seguida, teremos duas experiências sensacionais. Enfim, tem várias maneiras de você se conectar. Por exemplo, mensagens para a semana 2. Olá, tudo bem? Tudo certo para mais uma semana incrível de sua jornada de aprendizagem? Confira a seguir os desafios que estão disponíveis. Não se esqueça de pegar o seu diário de bordo para registrar todo o seu aprendizado. Tenha uma excelente experiência. Já tem vários desses comandos para que você prossiga com as suas aulas, né? Tem também atividades socioemocionais, que eu já dei uma olhada. São atividades bacanas de interação para os anos iniciais e anos finais. Mas vamos, por exemplo, para slides diários. Vou clicar aqui na aba slides diários. Vou escolher aqui, por exemplo, semana de 1 a 8. Eu vou escolher o nono ano, só como exemplo aqui. Nono ano. Aí, nono ano. Eu já tinha predefinido, quando eu fiz a minha inscrição como professor, eu já tinha predefinido a minha disciplina, que era ciências. Eu vou aqui para a semana 2. Eu vi uma aula interessante na semana 2. E vou clicar. Pronto. Aqui, observe que já aparecem os slides dessa semana 2. O tema é igualdade. Esse slide eu posso tê-lo em PDF aqui. Eu posso baixar em PDF. Disponibilizar no grupo dos alunos. Ou eu posso apresentar a tela. Ou eu posso, se quiser, baixar os slides. Como é que eu faço isso para baixar os slides? Eu vou clicar aqui, em Google. Olha aqui, em Google Slides. E vou fazer o download. Desses slides. Então, eu estava em diário, semana 2, não era isso? Dia 2. Aí, aqui, ó. Eu vou abrir o documento. Vou abrir os slides. O fato de baixar é para que eu possa trabalhar offline também, né? Gravar a tela do computador offline. Pronto. Aí, se você quer baixar, você vai clicar aqui em arquivo. Aí, vai na opção fazer download. Você tem esse material em slide já baixado, certo? Sem precisar de internet. Você clica aqui na opção fazer download. Pronto. Vou fechar aqui e vou voltar para onde eu estava. Então, vejam essa aula aqui como é bacana, né? Igualdade. Aí, você pode clicar em colocar na tela toda. E vai passando as aulas, né? Aqui, são os selos. Antes de iniciar a sua jornada, está com o seu diário de bordo, aposto. Então, o que é o diário de bordo? É como se fosse um caderno, folhas de papel agrupadas. Ou, quem sabe, um Google Docs. Que seria para que o aluno anotasse, fizesse algumas anotações, certo? Dos momentos de compartilhamento. Das coisas que fossem sugeridas. Então, está com o seu diário de bordo. Então, agora vamos iniciar a nossa super jornada de aprendizagem. Então, dia 1 da semana 2 aqui. Um momento seu. Ouvindo com o coração. Como está o humor das pessoas à sua volta? Então, eu vejo que em cada aula, eles também têm uma abordagem emocional, né? Uma espécie de querer saber do aluno como está... Como ele está, né? E aqui tem algumas descrições. A empatia nos ajuda a ler melhor os sentimentos dos outros. E é um momento seu, né? Então, tem aqui a definição de empatia, né? As abordagens. Que tal dizer, sinto muito por você estar passando por isso. Obrigado por compartilhar isso comigo. Como você tem esse sentido? Como eu posso ajudá-lo? Pode contar comigo. Obrigado por confiar em mim. Como podemos mudar essa situação? Enfim. Pronto. Essa aula aqui seria uma experiência voltada para os anos finais. Para o nono ano de ciências. Ela é sugerida pelo professor Ademildon Costa. E tem como tema espermatozoide vencedor. Será? Aqui você. O espermatozoide vencedor. Apenas um em 300 milhões de espermatozoides consegue fecundar o alvo na criação de um novo ser. Então, aqui tem o desenrolar das aulas, certo? Pense um pouco a respeito. Você já leu ou ouviu algo parecido? Vou continuar para começo de conversa. Então, tem as interlocuções, tem as definições. Precisamos saber que o espermatozoide faz parte de um grupo de células chamadas gametas. Vou passar. Para pensar. Se nós somos o resultado da união de duas células. Um espermatozoide e um ovócito. Por que seríamos um espermatozoide vencedor? Pessoal, eu estou falando aqui da aba ciências porque eu me cadastrei como ciências. Mas, o professor se cadastra de acordo com a sua disciplina que ele leciona, certo? Então, aqui tem gráficos bacanas. Tem sugestões de aulas para que o aluno... Aliás, de vídeos. Por exemplo, aqui tem um vídeo. Se você estiver online, acessando diretamente da plataforma, você vai clicar aqui e o vídeo vai ser reproduzido. Se você estiver assistindo através de um PDF ou estiver fazendo a transmissão offline, aí você clica embaixo que o vídeo é redirecionamento. O vídeo é apresentado em uma aba separada, certo? Mas é bacana essa animação em 3D aqui que eles apresentam. Vou passar aqui o slide para continuar pensando, para saber mais. São aulas excelentes, viu? Aulas com jogo de imagens, bacana. Aqui já tem uma interdisciplinaridade. Apresenta aqui uma experiência de geografia. Apresenta globalização. Bacana, viu? Bacana mesmo. Então, professores, formadores da SME, levem essa sugestão pedagógica para os professores. Se você é professor que está me assistindo agora, seja da Santana do Cariri ou não, tenta dar uma olhada nesse material que é muito bacana. Muito obrigado, certo? Muito obrigado, certo? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Eu estou aberto às perguntas, às sugestões. Um forte abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí